Fim lá em cima. Aí na hora eu cheio. Tá filmando tudo aí. E aí? E aí? Cês acham que eu desisti, né papá? Eu não desisto não, meu irmão. O sal grosso não deu certo porque o capeta que tem aí dentro é mais forte do que o sal. Mas hoje, meu irmão, eu tô até com pena do satanás que tá aí dentro agora. Filma aqui, papá. Filma aqui, papá. Filma o que eu trouxe pra ele. Filma aqui, ó. É água benta, irmão. É água benta, irmão. É água benta aqui, ó. Hoje é água benta, papá. Eu quero ver eles. Hoje é água benta. A Bíblia Sagrada veio também, meu irmão. Olha a cruz. Olha a cruz hoje. Você vai sair aí de dentro é hoje. Agora como é que eu vou botar essa água benta aí? Vocês devem estar se perguntando. Como é que eu vou... Eu vou dar um banho no barradão de água benta, meu pai. Filma. Pode filmar, ó. Filma essa produção. Filma essa produção, meu irmão. Pode filmar. É tudo improvisado, meu irmão. Mas hoje ele vai sair agora, papá. É hoje, meu irmão. É hoje que o bicho vai pegar, meu pai. É hoje que o bicho vai pegar. Olha lá, meu pai. Saiba aí, desgraçado. Saia do meu barradão. Saia do meu barradão. O cara é louco, meu irmão. Olha lá. Tá um banho nesse... Você tá precisando desse banho, meu pai. Tá precisando desse banho. Vamos lá, mano. Trega essa água aí. Trega essa água, filho. Segura aí de um botão e traga com a outra mão essa água benta pra cá. Traga aí, papá. Esse cara é louco, irmão. Mesmo, meu pai. Mesmo, pai. Pega lá na gola, meu pai. Pega lá na gola, meu pai.